Para você ligado na Globo, o dia é diferente. O Ricardinho e o Casagrande são os comentaristas hoje aqui com a gente para acompanhar esse jogo. Deixa eu passar pelas escalações para depois a gente conversar com o Ricardinho, com o Casagrande, com o Leonardo e com o Becker, os nossos repórteres. Você ligado na Globo vai acompanhar Bahia contra o time do Fortaleza. Bola e jogo para você ligado na Globo. O jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Mugni. Chaves. Encara a marcação. Chega bem de ladrão ali. Vem aí o Pikachu. Aí o Romero. Usou habilidade. Limpou por dentro. Como passa perto do gol. Passa muito perto do gol. Aplausos. Aplausos Chaves Mugni Victor Faz o passe mais longo e foi bom o passe Isolou Caio Alexandre Vem aí o Pikachu Agora apertou e tocou a bola pra fora Ficou de frente Pode bater Caio Alexandre Victor Bota o time pra correr Na chance do gol Que golaço Na trave Pega a sobra Ok Que isso hein Não é muito habilidoso Meu Deus Vamos mudar os conceitos Botou uma colher debaixo da bola Você viu Bruno Pacheco Deu uma cochilada Perdeu a bola Dá uma gingada Bota na frente Toca a bola à frente O árbitro Apita o final Do primeiro tempo Sem muitas emoções Os números aqui dão nove finalizações Mas a maioria delas pra fora Duas defesas Apenas feitas Pelos goleiros E o primeiro tempo termina Zero a zero Bola em jogo Começa a segunda etapa Tite Tiago Galeardo Raul Gustavo Mugni Vitor Everaldo Chaves Dá uma gingada Vai pro fundo Lá vem bola Toque de cabeça Gool Gol Gol do Bahia Aplausos 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 1 a 0, resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Bruno Pacheco fez um lançamento ali para a briga. O seu Ellison. O seu Ellison. A abertura é boa. Vai para a jogada. De fundo. Arriscou para o gol. O seu Ellison. O Benvenuto. Caio Alexandre. A abertura é boa. Voltou para fazer o corte. Mugni Mais uma bola esticada Faz abertura Disparou lá pela esquerda Cruzamento para a área Canu Chaves Mugni Joga longa lá para o campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Pedro Rocha Vai na base do lançamento Caio Alexandre Foi boa a bola Vai e faz o corte Vai terminar o jogo O árbitro apita Fim de jogo 1 a 0 Nessa circunstância aí Búrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrbúrb